Vai cair depois de duas horas no forno Tela bafa a 160 graus Vamos pegar tudo A parte que estava toda grudada no começo Porque a carne é dura, parte da gordura Olha que eu aperto Olha que eu aperto Solta todinha do osso Acho que vai derretendo Não circulenta nada não Não deixa Aí Você vai colocar a carne Passar a peça pra cá Aí Praticamente Molinho Fica despedaçando Olha Olha Está quente Está caindo Olha Sai o osso Sai o osso Sai o osso Só cortar que a bichinha ficar no esquema Tá bom? Isso aí é a costela bafa Tchau 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 Tchau